Boa tarde, a Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu quero passar para agradecer as orações pela irmã Antônia, que fez a cirurgia ontem no cérebro. Quero falar que foi tudo certo, não teve intercorrência e Deus já está abençoando a recuperação dela. Hoje, sexta-feira, sextou, e o mundo traz uma ideologia, uma filosofia. Faça tudo o que você quiser, pois o importante é você ser feliz. Assinado, Tiago. E muitas pessoas têm abraçado essa ideologia. O princípio do temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos que ter esse princípio. Hoje eu quero falar um pouco sobre fidelidade. Fidelidade a Deus. Antes mesmo, irmãos, de nós termos fidelidade com o nosso cônjuge, nós devemos dar fidelidade para com Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis 39, a história de José. A Bíblia fala que ele foi vendido aos ismailitas por seus irmãos por causa de inveja. E os ismailitas vendem José a Potifar no Egito, capitão da guarda do exército de Faraó e também ao nuco de Faraó. E a Bíblia vai dizer que Deus era com José. E tudo quanto José fazia, prosperava. E Potifar atenta os olhos a José e coloca ele como mordomo da sua casa. Tudo que Potifar tem está sobre o domínio de José. Porém, ele veda a sua mulher. Porém, a Bíblia vai dizer que José era um homem atraente à vista e atraente, atraente e formoso, à vista e de boa aparência. E a mulher de Potifar, ela atenta a José e coloca esse desejo sobre José. Gênesis 39, do 6 ao 9, vai dizer. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que ele comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? E cada dia mais aquela mulher intentava contra José. Mas o princípio é, irmãos, como eu poderia fazer um mal contra Deus? Às vezes nós olhamos e falamos, isso aí é para pessoas que é casado. Mas não, irmãos. Pessoas que também é solteiro podem cometer infidelidade para com Deus. Quando fala, ah, eu sou solteiro, então eu posso fazer o que eu bem quiser. Não, irmãos. Nós temos o Senhor, nós temos o Senhor como também o nosso esposo e devemos fidelidade a Ele. Não se entregue, irmãos, a qualquer pessoa. Não se entregue ao seu ser para qualquer pessoa, não. Se mantenha fiel. Deus vai abençoar um relacionamento para você no tempo certo. E você que é casado, não quebre os seus princípios. O mundo está aí, jogado, vivo de qualquer jeito. Mas nós, irmãos, temos que ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós devemos fidelidade ao nosso Senhor. E a Bíblia fala que José, ele foi fiel. Como eu faria um mal, pecaria contra o nosso Deus? A Bíblia fala que na continuação da história, aquela mulher, no dia que ele foi trabalhar na casa, ela agarrou ele e tentou, deita comigo, deita comigo. E ele consegue sair, mas as túnicas dele, as vestes dele ficam com a mulher. E aquela mulher começa a gritar e falar para os soldados, como é que trouxeram esse hebreu aqui para me desonrar, para escarnecer de nós, como é que pode? E quando o Senhor escuta aquilo, ele bota o José na cadeia. José é lançado na cadeia. E acontece, José é abençoado na cadeia. Depois ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E interpreta o sonho também de faraó. E ele é colocado como governador do Egito. Deus ele honrou José, mas José ele foi fiel. E esse, irmãos, é o princípio que eu quero trazer para nós. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel a Deus. A Bíblia fala, irmãos. Ser fiel até a morte. E eu dartei a coroa da vida. A vitória nossa, irmão, não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Vamos manter esse princípio de temor ao Senhor, essa fidelidade ao Senhor. A honrarmos o nosso Senhor. Vai ser difícil? Claro que vai. Mas que nós, irmãos, venhamos se esforçar. Se esforçar para agradar o nosso Deus. Que essa palavra possa ficar no meu e no seu coração. Que o princípio, irmãos, desse temor, o princípio dessa reverência, o princípio de honra e de fidelidade do Senhor vem estar enraizado no nosso coração. Que nós venhamos, irmãos, buscar essa santidade, essa santificação, dia após dia. E buscar agradar o nosso Deus. Como é que nós estamos perante o nosso Deus? Como é que nós estamos? Deus ele faz essa pergunta para mim e para você. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos vendo a nossa vida? Vendo a nossa geração? A geração está se corrompendo. Mas nós não precisamos se corromper. Nós podemos, irmãos, lutar e se manter, buscar, se manter fiel ao nosso Deus. Deus ele tem glória, ele tem honra para nos dar. Mas nós temos que se manter, irmãos, fiel. Buscar ajuda do Espírito Santo e buscar o temor, o princípio da fidelidade sobre a nossa vida. Que Deus ele possa continuar falando ao meu e ao seu coração. E que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Ótimo final de semana a todos. Hoje tem estudo. Eu não lembro se vai ser Lamentações ou se vamos começar Ezequiel. Mas Deus ele tem uma palavra. Você é nosso convidado para hoje à noite estar no culto 7.6. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.